falou é ter o total pessoal vou convidar vocês aí é isso mesmo eu sou hétero mesmo chico e igu não sou não ué cadê o capsnux aí vê se chegou pra vocês aí eu vou ver aqui agora ele é bom não o maluco é maneiro só pena que ele tem dois buracos e quanto falei que tá ganhando ali com a zero eu acho de que o esporte e até meu avô o igu você vai aceitar o convite hoje tu mandar um convite eu aceito 20 e já mandou para todo mundo você que tá de fogo aí o moleque você tá foda aí você tá foda aí o porra eu acho que o dois furos entrou no grupo aí pessoal aí fechou o esquadrão convida a gente espera aí eu tô convidando dois furos aqui calma aí mas tá mudo ele tá pegando headset ele demora para pegar a minha e aí ó bora mas eu faço é e aí e esse foi para todo mundo oi tá beleza procurando oponente isso tá tranquilo Dois furos, fala não, dois furos. Por que dois furos? Ele é mutante? É dois ao mesmo tempo? Ô moleque, você tá assistindo muito desenho. Ué, não tô não, fi. Eu não assisto desenho. Eu assisto X vídeos. Conhece? Eita, porra! Tô brincando. Fala aí, dois furos, beleza? É, Rodrigo. É, é um mutante, né, mano? Dois furos. Moleque novo. Aham. É. X vídeos é doideira, fi. É massa. Tem idade pra ficar vendo essas coisas, não, rapaz. Não é? Mano, mas aí que tá, né? Brasileiro é brasileiro. Tem que assistir super choque, mano. Ah, que super choque, véi. Vou dar choque no teu cu daqui a pouco. Ih. Olha isso. Monta isso. Filho da puta, mano. Que que é isso, cara? Que revolta. Cadê o Chico, mané? Que estilidade, ó, mané? Ai, hoje eu tô estilo. Ô, Igor, escolha aí, Igor. Pô, bonde do escudão, hein? Bonde do escudão. Eles dão muito o cu. Mano, essa pose desse... Meu Deus, véi. Blackbird. Blackbird. Não é blackbird, não. Blackbird, hein? Mas... Sei não. É isso que eu não falei. Você imitou de mim. Pra brasileiro, você fala português. Blackbird. Muito mal. E aí? Ô, fi. Mas, ô... Ô, Igor, você é bem... Porque... Inglês é a língua mais fácil. Português é a mais difícil, fi. É mesmo? É nada. É, é assim. Então, deixa eu lá mais. O que você aprende na escola? A internet do Igor, onde passou aquela... Como se comer o Igor. É assim, fi. Que minha internet, fi, ó. Tá carregando o quê, ô? Eu só esperando a equipe adversária. É a minha... Eu sempre quis achar o container biológico. Ó, depois a gente podia jogar umas ranqueadas, hein, cara. É mesmo pra ganhar aqueles brindes lá, aqueles falarem que nada. É, ó. Ó, eles estão aqui na lateral, aqui, cara. Ih, me pegam o meu... A gente tá com o mult aí. Pegaram o meu... Pegaram o meu drone. Pegaram o meu drone. Quem tá... Opa! Pegaram o meu também. Eu achei... Eu acho... Tem um cara maratão, tá? Marca logo a área que ele tá... O container lá, pessoal. Marca lá o container. Ele tá junto. Pegaram o mult já, véi. Só viu o cara... É, pegaram o meu drone. O... 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 O mano... O sniper sentando pra fora por causa de quê? Não sei. Eu sou demente. O biológico desconhecido. E com os... Caralho, velho. Mano, esse moleque, ele não é de Deus, não. Caralho, mano. Tô perdido no bagulho. Eu sou demente. Eu sou demente. O Igor é... É sem dente. Porque gastou tanto. Tanto... É... Pagar boquete. Aí gastou. Tá em cima ainda, não é? Não, eu não paguei. Eu ia falar pra você perguntar pra sua mãe, mas deixa... Ué, assim... Assim que eu fico todo dia. Quando você fala alguma coisa. Caralho, cara. Tem qual andar? Não tem o terceiro, né? Caralho, as bonecos saem andando aqui. Opa, ali, ó. Tem um Capcom ali. Tem dois Capcom. Opa, tem dois Capcom aqui, ó. Caralho, velho. Eu fiz isso por quê, hein, porra? Eu destruí a câmera, velho. Aqui, tá aqui. Achei, achei. Tá no segundo andar, pessoal. Tá aí mesmo, que é a nepe. Ó. Ó, velho. Ó, tô batendo a bunda aqui, ó. Bate com o burbonado. Oi, amiguinhos. Vamos abrir aqui, né? Meu Deus do céu, mano. Vamos abrir aqui. Dá pra quebrar na marreta? Ih, caralho. Nossa, Igor. Você é muito tostil, velho. É refém? É refém, ali? Ai, já era. Quem tá de termite? Quem tá de termite? Eu. Filho de uma fã que é demente. Ah, também tiro na foto, mano. Mal no cú. Ah, vai tomar no cú, mano. Estaram ali, estaram ali, estaram ali. Aonde? Estaram ali dentro, ali. Pela da... Ali, 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 ó. O que, cara? Aqui, dentro, aqui? Ah, velho. Não vacilo, o cara jogou c4, velho. Que isso, velho. Sobrou só nós dois ali. Invadiu bonito, então, pô. Ah, mas o X, né, gente? Ué, eu nem passei na porta. Tem como o cara que tá com o... Tem nego aí, Chico? Com o Capca detonado. Fica na cobertura se alguém subir, Chico. Fica na cobertura se alguém subir, Chico. E tem como você detonar a bomba assim no Capca sem ninguém passar na porta? Tem como detonar ela de longe? Consegue pegar ninguém, não? Galera, calma aí. Já vem aí. Não. Ó, nego subiu, nego subiu, nego subiu, porra. Caralho, velho. Pô, filho da mãe. Ó, fica na parede, então. Eu. Ô, Ale. Na moral, essa pintura aí, velho, é bem gay, né, mano? Gostou? Calma aí, calma aí, calma aí. Segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí, pera aí. Ah, não conseguiu. Eu tomei um agente, viado, restante. Tomei um susto do caralho, viado. Num buraco, num buraco da... Aí, ó, tá aí. Caralho, eu li, mané. Ah, Chico, tá zoando que você morreu um pra ele. Você tá zoando que você morreu pra ele, Chico. Não, Chico, não, não. Monzo, velho, Chico tava até dentro dos momentos, velho. Ô, Igor, só mais. A hora nossa é agora, hein. É, a gente tem que tomar uma pra acordar, né, velho? É hora. O jogo já começou. Caralho, maluco. Sossega o rabo também, pô. Quem? É, louco. Ô, filho. Ele tá animado hoje, mano. Eu não vou sustentar. Você comeu açúcar, né, velho? Que deram açúcar hoje, né, velho? É, fala, mamãe passou açúcar em mim. Açúcar, ó, caralho. Mamãe me passou pimenta. Que isso? Ah, moleque, bate embora, ô, carniça. Tu expulsou o cara, mané? Expulsaram o cara, mané? Não, não. O que é isso, velho? Expulsou não, expulsou não. Quem que é o coisa do grupo? É o Paloma aí, ó. Não expulsou não, Paloma. Não, não. Então ele que caiu, porra. Não, vocês expulsaram o cara, mané. Não dá, só dá você, Paloma. Você é o nome do grupo? Como vai expulsar? Maldade, cara. O grupo é teu, cara. Ah, tá bom. Você não sabe ver. É, ô. Era do Bundy. O Bundy caiu, ficou pra tu. Parede protegida. Porra. Puta, obrigado. Pessoal, fica um olho na câmera. Vou tacar a câmera lá fora pra ajudar a gente. 10 segundos. Toma assim, dos calos. Os inimigos não localizaram o servidor. Eles tentarão isso durante o ataque. Nova gravação ativa. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Fecha a porta aí, Kajnack. Fecha essa porta. Os inimigos localizaram o container biológico. Caralho. Olha só, eu vou sair rápido e você fecha a porta. Tietê, tietê. Tietê, tietê. Câmera em posição. Porra, mano. Fecha, fecha a porta aqui. Fecha a porta aí, Igor. Fecha a porta aí, Igor. 300 mil drones aqui dentro. Pessoal, olha só. Pô, alguém esqueceu de pegar a parada aí, hein. Tô do lado de fora, hein. Eu. Ninguém tem bagulho pra fechar essas porra aqui, não, mano. É, tem dois rombos aí, cara. Vou colocar o Jäger mais perto. Ó, aqui, a lado esquerdo tá limpo. SDA preparado e apostas. Ninguém em cima. Também tá limpo. Deixa eu ver por fora onde eles estão. Pô, cadê os caras, mano? Tem um alçapão aí em cima, tá vendo, Rodrigo? Entraram por baixo, hein, pessoal. Entraram por baixo, hein, pessoal. Pô, tô vendo. Tem um alçapão aí. Vou marcar um. Marquei o Termite. Ih, o Termite tá atrás de Igor. Passou atrás de Igor o Termite, hein, pessoal. Voltou, voltou o Termite. Vou marcar ele de novo. Não me viu, não me viu, não me viu. Casnip, na sua frente aí, Casnip. Caralho, onde é que esse corno tava, velho? Ele tá deitado no chão ali, hein. Pega o drone aqui, Igor. Cadê, caralho? Eu não tô vendo. O drone no chão aqui, pessoal. Joga aqui, Igor. Ah, como? Igor, preciso de tudo. Precisava. Tá na sua direita os LEDs, Igor. Tá na sua direita, Igor. Boa, Igor. Não me ouve o tal, pessoal, mano. Quando eu falei, tá na direita dele. É, mas ele pulou, caralho. Pensava que ele ia vir por ali. Mano, se dá, só que o cara se não, mano. Você tinha que ficar igual que eu fiquei agachado. 2x0 os caras, mano. Lá tomando o cu. Foda mesmo. Eu tava com metade do sangue também. O outro lá, o Kai Snap, filho da puta, onde tirou o sangue. O maluco aí, tá mudo, mané? O Rodrigo? Não, eu tô aqui, pô. Tô aqui, ué. Tão me escutando, não? Tô, tô. Não, mané. Tá chegando... Tá chegando o convite pra você, não, Casnaipa? Porra. Ele deve ter caído. Caiu. Ó. Mas ele caiu antes, no grupo também? Foi mal, velho. Porque ele... Aí, ele entrou agora. Aí, eu achei. Caiu a porra. Todo o Kai Snap não recebe convite, velho. Ah, saquei esses macarons. Não, eu recebo. Não, eu recebo. Só que depois... Não, meu jogo até reiniciou aqui, velho. Meu jogo reiniciou, cara. Também aqui. Do nada? Do nada, velho. Reiniciou aqui, ô. Não, velho. Se eu fosse você, eu tava quebrando a janela. Calça. Caralho, cadê o Chico? Não, velho. Não, velho. Porque eu fico muito triste, velho. Tô jogando lá de boas, aí, do nada, o bagulho fica lá e... É... Isso mesmo. Ah, não sei o que eu ia falar. Não sei o que eu ia falar. Não sei o que eu ia falar. Eu visto, não. Entra. Porra, eu pensei que não fosse entrar, caralho. Ela tava dando os pontos. Opa, tem... Tem que ficar aqui. Barba Negra, eu tô com você. Peraí, tá... Vai, deixa que eu destruo. Tá reiniciada aqui a parada. Tem câmera aqui. Vai, eu destruo o outro lá. Vai, eu destruí a câmera. Prontinho, pode... Peguei a câmera. Pode chamar pro squad aí depois, quando voltar. Tomei ele, tomei ele. Me invadiu aqui. Não, ele tinha colocado C4. Só tem um, ô, Chico? Ali fora tinha só um. Ah, velho, esse... Eu errei, eu errei quem? Ele tá no top, Chico. O Igor acertou a marretada no outro lugar errado. Porra, eu tô ouvindo um barulho, mano. Ó o cara lá, Igor. Ó o cara no alto, Igor. Peraí, porra, tá me atrapalhando, caralho. Caralho, Igor tá louco. Caralho, Chico. Eu não tô esmo, mano. Ih, malgói, gente, me esforçava aqui, ó. Tem que ir pra uma torradinha, tem. Ô, galera, quando acabar aí, vocês me avisem aí, por causa que já voltou o jogo, que é o normal. Vai acabar agora, vai acabar agora. Vai acabar agora. Vocês vão tomar? Falei que acabar agora. Aliados neutralizados. Ah, eu invadi, porra. Vocês morreram tudo? Foi arregaçado, né? Pela frente, por trás, pelo lado. Me sentiu, Igor. Ó. Que isso, velho, esse cara que joga muito bad cap, cara. Saia ele, saia ele. Pra botar o Rodrigo. Aham, deixa eu, deixa eu voltar pro Lube, que aí eu saio. Se eu sair aqui agora, não vai sair. Calma, cara. Calma, ainda vai entrar no Lube de partida. Agora que é pra sair. Porque se eu saísse antes, não ia puxar todo mundo, porra. Aí. Calma, pessoal. Vocês estão muito nervosos. Agora convida o nosso amigo Dois Furos, pô. Dois Furos, velho. Para de zoar o cara, mano. Eu me sinto ofendido, velho. Eu gosto dos caras zoando. Tomou a doa aí. Então, muito figurinha, mano. Vê se vai chegar o convite aí, ô, Rodrigo. Eu sou o maior legal. Beleza. Chegou. É, ué. Só que eu vou me lembrar. Quer ver uma parada aqui? O Igor vai adorar? O Igor não tá aí, não? Cadê o Igor? Caralho, mutaram o Igor, mané. Ô, ele nos mutou. Eu não mutei ninguém, não. Ah, o Igor tá mutado, mané. Mas eu tô afanado, não. Eu não mutei ele. Pô, eu ia pedir pro Capitino aqui cantar a música da carreta furacão pra Igor, mas ele tá mutado, pô. Se liga, velho. Olha para o lar. Se liga, velho. Só na batida do cavaco. É essa? Essa é boa. Ai, ai. Ai, esse mapa, pra mim, é o melhor que tem, mano. De boa. Ah, o Alie, na moral, hoje eu vou... Oh, chão. Essa é nossa, né? Pô, Igor, entra aqui na conversa pra gente poder tretar a porra da estratégia aí, Igor. Velho, vou ficar só atrás do Alie, velho. Porque eu sou blingão. Porque o Alie, ele é de confiança. Ele é free boy, filho. Ele é cara de confiança, entendeu? Ah, moleque! Eu tenho que ir com esse moleque. O free boy é foda, velho. Ele é free boy. É, ele é free boy. Caramba. Se meu gerente escuta isso, mano. Puta que pariu. Se meu gerente escuta isso, o Alie tá na rua, mano. É, mano. Free boy é concorrência, mano. Carne confiável. Não tem nome. Ô, velho, mas eles têm umas carnes que não têm nem selo. E é muito melhor que o free boy. Ô, Igor. Tem carne vagabunda, tá ligado? Xereca? Entra na estratégia aí, pessoal. Vou encher lá fora de câmera. Cadê? Bota a Bolsa Família logo. Não tem Bolsa Família, então vou meter o pé logo. Calma aí. Vai, cadê você? Alie. É, ninguém chegou. Alie. Alie. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Que eu vou botar a câmera aqui, hein? Se vier alguém no banheiro, vocês vão poder vir. É refém? Ó, eu tô atrás do Alie, filho. Tô seguindo o meu passo. Ó, blindão. Ih, destruí o cara no céu, velho. Ó. Que é da puta. Vem cá, desgabo. Tem alguém de escoqueta aí? Não vai dar pra salvar agora, não. Salvar. Ah, é. Ô, doida, Alie tá lá embaixo já, velho. Ó, Alie. Ah, tá aqui. Mano, sobe rápido, velho. Ele já soltou os cachorros. Já soltou os cachorros. Ai, caralho. Caralho, velho. Pode fechar aqui, pode fechar aqui. Sai daí, Casnap. Sai daí, Casnap. Eu tô travado. Ai, velho. Eu não gosto de escutar tiro nesse jogo, não, velho. Casnap, eu vou ficar aqui. Vou te dar um papo. Já tenho. Pega esse buraco aqui, ó. Mais um buraco ali. Qual? Ali, naquele buraquinho ali, ó. Termina o buraco aí e fica aí. Ah, esse buraco. Não deixa ninguém subir essa escada, valeu? Mas aí que tá, velho. Tem cara atrás de mim, mano. Não, eu tô atrás de tu. Eu tô atrás de tu. Olha eu aqui te dando cobertura aqui atrás, ó. Ninguém vai passar, pai, não. Pode ficar tranquilo. Tem mulher, velho. Tem câmera por toda casa, hein, pessoal. Ai, caralho, velho. Essa escada é sua, hein, filhão. Não dá esses tiros, velho. Na moral, vou parar de dar. E, amiguinhos? Opa, epa, opa. Pô, falei pra tu pra não deixar ninguém subir a porra. Morri. Casnap, vem aqui no meu corpo e mata um cara no final do corredor. Vem. Vem, Casnap. Toma, me chute pra tua tela. Ó, lá no final do corredor. Lá na frente, lá. Isso, lá na frente. Lá na... Aí, 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 ó. É seu. É seu. Para, para. Esconde. Ah, me foderam aqui, mano. Quem que te matou? Alguém pode correr aqui. Socorre ele lá, Casnap. Alguém pode correr. Vou tentar, vou tentar, vou tentar. Não para de correr, não. Não para de correr, não. Socorre ele logo. Vai, vai, vai. Socorre. Ai, porra, xílio. Dá cobertura aqui, Rodrigo. Dá cobertura aqui, Rodrigo. Tem nego aqui, viado. Caralho. Tá porra, viado. Tá na sua esquerda, Casnap. Tá na sua esquerda. Boa, Rodrigão. Boa, boa. Cadê esse puto, velho? Granada aí, granada. Olha, granada, mano. Ele tá aí, ele tá aí. Ele tá aí, ele tá aí. Casnap, ele tá aí. Cara, tá ali, é o Slate ali. Ó, estouraram atrás de você, Casnap. Deixa eu ver as câmeras, pessoal. Calma aí. Mano, não fala isso não, velho. Eu fico assim. Tá pendurado, tá pendurado na janela. Não, te matou de baixo, mano. Olha o cara embaixo aí, pessoal. Não, tá na janela. Tá na janela, na janela. Cadê o teu abaixo aí, ó. Eu vi, eu vi ele. Eu vi a cabecinha dele. Oba. Ó, subindo, hein. Ai, caralho. Sai daqui, capeta, satanás. Número, subindo. Filha da moé. Ah, deita no chão aí. Deita no chão, Igor. Pão no cu. Filha da puta. Aí, ah, o cara tá... Ah, velho, na moral, mano. Parei já. Ele tá na janelinha do banheiro, velho. Batou só, cara. Entrou, entrou, Igor. Marquei ele, Igor. Marquei ele, Igor. Vareta aí, Igor. Marquei ele. Marquei ele, Igor. Tinha outro do lado, velho. Na direita, mano. Não dava, não. Tinha outro na direita. Eu vi, é o que tava na janelinha. É o termite. Olha aí. Quer dar a puta? O cara explodiu a parada inteira, velho. Tinha umas 50 bombas pra explodir isso tudo, né? É, né? É. Não, é porque foi ele... É, aquela parede ali tava reforçada. Aí ele colocou o bagulzinho louco da vida, aí bagulzou. Entendeu? Resumo, foderam a gente. Não. É. Ó, você... Ah, então você... Ô, Alê, você vai pra mesma posição que eu tava pensando, né? Então eu vou de montagem. Você não vai naquele, tipo, altinho lá? Vou. Que tem visão da suíte? Vou, vou. Fia da mãe. Você é um viado ou você é um viado? Eu vou tentar pegar o máximo que eu puder de fora. Ah, eu ia pegar... Ah, velho, já era. Pessoal, só quebra a janela pra mim, por favor. Vou tentar matar o máximo que eu puder por fora. Beleza, mano. Eu tô com o sledge. Pra quebrar tudo, então, né? Bom, se vier na garagem, eu vou de na pá da escada. Relaxa. Dorme um jeito, né? Esse quadrado. Ó, não tá na garagem. Não, não tá na garagem, então. Beleza. Tá no alto, tá no alto. Não tá no primeiro andar também, não. Então é lá em cima, é lá em cima, pessoal. Só subir que é sucesso. É na suíte. Tenho quase certeza. Ah, já vi um aqui, já. Muito bem. Marquei um. É na suíte. Eu tô jogando o carro pra tudo quanto é lado aqui, já. Tá no mesmo lugar que a gente tá. Eu disse? Na suíte. 10 segundos. Ó, passei. 5 segundos. Olha pra baixo da cama ali, Paulinho. Fico, só fica aqui. Só quer saber de ver a pontinha agora. A gente tá com a valquíria lá, hein? A gente botou a câmera pra tudo quanto é campo, aquela vaca. Tô ligado. Vou dar a volta, pessoal. Eu quero pegar uma posiçãozinha boa lá. Inimigos. Suíte, master. Vai. Bora. Pra quebrar de que lado que você quer que quebra aqui, Zick? Regaça, filhão. Não tem lado, não. Eu tô indo pro lado que eu quero ficar aqui. Mas a regaça aqui é pra chamar atenção. Beleza, vou quebrar essa janela aqui. Começar aqui, ó. Ai, porra. Ali tem nego lá. Ó, ali, ó. Dá pra ver daqui, velho. É abrir um buraco aqui, Tchoplin. Aonde eu queria estar, eu já tô, pessoal. Relaxa. Ó, abri um buraco. Pode ir. Quebra essa porra aí. Ó. Já levei um, pessoal. Ai, porra. A minha ajuda é essa, pessoal. A minha ajuda é essa. Passou, levou. Sabi que seja. Minha ajuda é essa. Deu mole, parceiro. Eu levo. Ô, calma que ele marcou a gente, Tchico. Quer que quebre as portas pra você, Tchico? Quebra aí, quebra aí. Quebra que eu vou jogar. Flash. Ai, porra. É, errei o flash. Foi mal. Ó, no banheiro tem gente, hein, pessoal. Porra, me cegou, mano. Porra. Calma, calma aí, calma aí. Vou jogar flash. Jogaram a ma... Pronto. Ai, ceguei, ceguei. Passou pro quarto. Passou pro quarto. Quase que eu peguei ele no tiro. Passou pro banheiro. Nossa, caralho. Calma aí, velho. Três tiros só que eu tenho aqui. Passou um pra aí, Sniper. Passou um pra aí, Sniper. Pega, Sniper. Boa, boa. Recarregando. Só tem um lá dentro agora, pessoal. Agora eu invadi e acabou, acabou. Vou invadir. Ele tá na minha mira. Ele tá na minha mira. Ele tá na minha mira. Vou pegar ele. Pode deixar. Eu invadiro, pessoal. Matei. Boa. Ah, mas eu matou. Ah, ele matou. Peguei, peguei. Ah, queria que minha visão... Ai, foi a minha. Fica, mané. Matei três nessa partida. Caralho, eu vi todo mundo pro lado e pro outro. Eu só consegui levar um. Joguei muito, hein. Joguei muito agora, filhão. É o bichão, filho. É o bichão. Ah, eu vi o de Capcom. O que que pegou o Capcom? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Boa. Take very much guys. Ah, vou pegar o Jager aqui, então, hein. Vocês querem que pegue a Bolsa Família. Já pegaram a Bolsa Família, então beleza. Show. O time começou a entrosar, hein, pessoal. O time começou a entrosar. Eu vou botar a porra dos coisas na janela. É só transar. O time começou a transar, filhão. Pô, doido. Tomara que venha lá em cima, velho. Não, não vai ser em cima, não. Quer ver? Ah, não vai ser sim. Ah, não vai ser não. Ah, não vai ser. Ah, não. Ah, não, velho. Odeio. Esse lugar aqui é a bosta da bosta. Tomamos na bunda. Resumo. Não, e olha onde que já é a porta principal. Cadê o Capcom? Quem que é o Capcom? Capcom, enche de bagulho essas portas da janela aqui, Capcom. Aqui, ó. Bota aqui na janela aqui, ó. Ei, já vou avistar nessa porra mesmo. Não, bota aqui na janela ali. Não, essa não, Capcom. Tá, essa aí deixa. Bota nas outras também. Já, Elvis. Ah, vou pegar a daqui da entrada principal. Não, é. Vou pegar a da entrada principal. Filha da puta, sai daqui, diabo. Pega a porra dos drones, hein, pessoal. Tem um monte de drone aqui, velho. Localizou o container biológico. Armazilha amaldada, mande a avistar. Calma aí, calma. Aqui pra marotar é uma pica, mano. Ó, vai marotar eu e o Chico, hein. Chico, deixa eles invadirem que a gente vai pegar eles pelas costas. Eles vão sempre... É certo que eles vão invadir por lá. Valeu, foda se eles invadiram pela janela lá, mano. Não, não. Tô vigiando aqui. Ó, tem nego aqui, hein, Chico. Tem nego aqui, Chico. Ah, tô ouvindo um barulho bravo de nego correndo, mano. Ó, quebraram ali, quebraram ali. Quebraram ali. Marca, marca, marca. Marca onde quebraram. Ai, mano. Ai, onde? Eu já invadi eles aqui, gato. Calma aí, calma aí. Matei. Moça, filhão. Os caras tão vindo pela frente, assim, na cara e na coragem, é? É, isso é o maior burtão. Eu matei. Vamos dar uma... Pô, Melian, lá na janela. Na janela, na janela, Ed. Ai, caralho. Qual janela, velho? Agora tá fudeu. Que porra que me matou, mano? Já vi qual janela. Ah, vai tomar no cu, mano. Que bagulho mentiroso. Vai ter que botar a cara, se ele vai me matar. Se ele entrar aí, tá morto. Não, deixa, deixa, deixa. Ué, as paradas não tão funcionando, não. Enchi a sala da parada. Então, é? O Jäger aqui, que roubo do caralho, velho. Pessoal, eu tô meio encercado aqui, pessoal. Ah, ele já destruiu. Vai, Mac. Sai daí. Ah, ele tá de cabelo pra baixo. Um, eu levei, pessoal. Fica mirando aí, que ele vai ter que aparecer. Vai dar a volta, tá dando a volta. Só pode. Agora ele não bota a cara. Agora que é pego. Aí, tá. Ferrei com ele. Ferrei com ele. Ele já tá ligado que você tá mirando. Muda de lugar. Ferrei com ele de novo. Ele tá quase comendo. Ah, tomei. Ferrei com um agente inimigo vivo. Mas tô na merda. Calma. Calma que ele pode ir atrás de você aí, ô. Ele tá aqui fora. É aí mesmo. Essa janela fica mirando. Ele vai tentar dar a volta. Eu tô aqui na outra aqui, né? Não sei se... Vê na câmera aí, Fio. Ele tá ferrado, velho. Ele tá ferrado já. Você viu o tanto tiro que eu acertei? Só tenho Fuse só. É, então. É esse cara que eu vi com ele. Ele não vai meter mais a cara aí. Cadê o Chico, mano? Pra ver as câmeras. Quem morreu? Quem morreu, vê a câmera aí, pessoal. Ai, mano. Pode deixar, pode deixar. Não, não foque em mim, não. Foca em mim. Foi do mesmo lugar? Ele te pegou do mesmo lugar? Pegou. Ele tá fudido. Eu marquei aí, ó. Ah, tá. Tá vendo o Brasil. Então, vem cá. Vem cá, bate. Tá, deixa ele tentar invadir, pessoal. Vai, vai. Matou? Não. Simples assim. Pegou. Ah, ele saiu, ele saiu. Olha a minha 12 de zebra. Chegou ali na crueldade. Sente a minha 12 de zebra. Toma, filho. Toma, filho. É assim. Porra, sem conversa. Também? Depois que o Kainata tirou os 90% de sangue. Pessoal, a estratégia pra mim vai ser a mesma. Beleza. Vambora. Virar, ué. Porra, foda. Virar já viramos, né? Vamos fechar, né? Ah, isso aí. Jogamos pra caralho. Ah, meu irmão. Eu fiquei... Porque era pior que eu tenha matado o Kidinho Rodrigues lá. Pô, doido. O Igor ouviu, velho. Tá na minha cama. Ele levou um jogo gentil. Eu sabia que ele ia cantar, mano. É porque é legal essa música toda, velho. Agora não te mata, Bud. Agora já era, Bud. Eu sinto mal. Amor da minha vida. Eu vou te devolver nesse bizarro da minha fralda. Cadê o Paluma? O Paluma tá meio quieto. Tá estranho quando ele fica quieto, velho. Eu sinto mal. Começa o jogo, eu me dou de cabeça. Dá vontade de sair. Ih, teu. Eu tô aqui, velho. Tô vivo. Nossa. Valeu aí. Pô, acho que é embaixo, mano. Aí, eu que vou encontrar essa bosta. Aqui embaixo, o quê? Já encontrei a Valkyrie. Tá aqui, ó. Não, tá aqui em cima. Achei. Tá em cima, velho. Tá em cima. Achei um, achei um. Tá no quarto constrão também. Aqui, ó. Marquei a Valkyrie. É, eu também. Não quer marcar o container, não? Eu não tô achando essa bosta. Eu achei um. Eu tô fuzindo a Valkyrie. Pronto, achei todo mundo. O grupo inteiro ali dentro. Sabe aquele quartinho? Que a gente invadiu da outra vez. Então, tá tudo lá. Pessoal, tá tudo aqui, ó. Véi, difuse. Fuse aqui, ó. É, quem que tá de fuse aí? Fuse aqui, ó. Fuse aí, acabou. Tá todo mundo dentro do quartinho. É, já é. Vai lá, você vai matar todo mundo. Ah, o Chico. Vai lá que eles cansei aí. Já arregacei janela, hein, pessoal. Calma aí, não quebra a janela não. Aqui do lado que eu vou mostrar. Se subir nessa janela aqui, mandar arrebenta. Calma aí. Espera aí, Igor. Fica na marotagem aí. Espera aí, Igor. Calma aí, Igor. Calma aí, óvumento. Calma aí, Igor. Calma aí, Igor. Essa daqui? Com essa daí. Depois de você botar nessa válvula de... Olha, 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 olha. Salva ele, Igor. Salva ele. Pessoal, pergunta pra gravar aí dentro, hein. Relaxa, isso. Caralho, salva! Ai, já era! Caralho, triple kill de C4 lindo agora! Quem tá vivo comigo? Matei ladinho a trem! Nossa, levei lá! Levei por trás da parede, mané! Calma, ô Rodrigo! Segura, Rodrigo! Segura e pode ter mais C4! Beleza! Ô Rodrigo, eu vou ter que invadir! Não vai dar pra eu ficar aqui não, mas a gente tem tempo! Peguei, peguei! A Valkyrie ainda tá viva, hein! Mas ela tá onde? Ela botou a... Passou aqui, passou aqui, passou aqui! Vi alguma granada lá dentro, Rodrigo! É? Peguei! Caralho, velho! Vamo invadir, Rodrigo! Dois contra dois! Vamo entrar! Vamo invadir, calma aí! Ainda tem um Frosch! Deve ter armadilho aqui embaixo de mim, cara! Saposa! Filha da mãe aí! Armadilho! Pera que eu vou ir! Ah, te matou! Ah, já era! Eu tava indo aí, mano! A Frosch! Não, foda que não deu pra ver armadilho! O corpo da galera tava em cima, velho! Ele tá deitado no meu drone, ó! Se você quiser ver meu drone... Eu deixei meu drone bem no quartilho, foi lá! O corpo da galera tava em cima da armadilha da Frosch! Onde é que tá seu drone, viadinho? Porra! Porra! Tá vendo não? Aí, ó! Boa, boa, boa! Só falta o Recruta só, o Zika! Deixa eu ver meu drone, velho! Deixa eu ver meu drone, velho! Nossa, pra mim era super proche! Ah, não sei, velho! Pô, parece que o quarto tá vazio, Zika! Parece, cara! Parece! É, mano! Eu não tô fazendo o movimento do Recruta, não! Pera, ele destruiu uma parede aqui! Fui eu que destruiu! O cara saiu do jogo, eu acho! Não, saiu não! Ah, ele tá indo aí! Ele tá indo aí! Aê! Ah, cara, mó troço, velho! Joguei pra caralho! Explodi do outro lado e invadi pelo outro, mano! Olha lá! Ele ficou de costa pra mim, ó! É isso aí! Olha lá! Se fudeu! Ah, ficou... Ele passou, velho! O Glaz merecia em primeiro, o Glaz, hein! Porra! O Glaz merecia em primeiro, cara! Ó! Ah, porra! É o Zika, porra! Você foi o primeiro! É o Zika, caralho! Porra! Joguei pra caralho, mano! Olha lá! Mas tem oito! Como que comecei o primeiro? Ó! Mais um pouquinho! Era onze, hein, filhão! Tô tentando bater o recorde! Porra! Tô da hora, mano! O Chico nem fala nada! Porra! Nenhum! Boa, Kakaroto! Nem pra falar isso! Pai, bota uma ranqueada aí, cara! É, vou botar aqui! Põe três contra três aí! Põe três contra três aí! Põe três contra três aí! Mano! Ah, véi! Mano! Praticamente todos que eu... Não! Eu vou botar aqui... Primeira parte! Vida, véi! Vamo... Fazer um minuto de silêncio Pra ver se o... Se o Chico Cunha fala alguma coisa! Tá me dando nervoso! Deve tá com um pinto na boca! Ah, mas esse não é seu papel? É! Que go! Você não tá dando lá dentro, mané! Que go! Que go! Tá indo pra mim... Ô, mano! Mas é... 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 É assim... Todo dia você faz isso comigo! Hoje eu tô fazendo isso com você! Vai brincar de... Vai brincar de... Borboleta, vai? Ó! Vai brincar de Barbie lá, ó! Vai lá! Rafa Dutra! Ó! Ah, não! Fiz um minuto de silêncio... O Chico nem pra dar um incentivo! Falei... Ô, Rodrigo! Eu não falei que aquele mapa é o mapa que eu mais gosto, mas aquele mapa é muito bom, mano. É, ué. O fraco dele é respirar, velho. É respirar no headset. Só fazer isso que ele vai pedir pra parar. Pô, vamos defender o cofre, velho. Que legal, né? Que? Agora, o cofre é onde? O cofre é onde? A sala de vigilância, né? Sei lá. É, é. É, porque você passa por fora. Ah, eu acho que eu não entendo. O Chico tá de escorte. Ah, não fala. Chico. Vai de novo? Vou respirar no fone. É, lá. Na joelheria que tem o cofre, né, velho? Não sei, velho. Não. Não, tá no centro, porque, tipo, aquele estacionamento, sabe aquele negócio pra ir pra dentro? Ah, vai tomar no cofre. É onde que vai pro bagulho lá doido. Ah, vai de foder, ô viadinho. Pelo amor de vocês, é tão bonito. Ah, mano, foco no cu. Gol! Gol de quem, meu Deus? Cleito Xavier, fião. Palmeiras. Pô, eu devia ter escalado esse cara também. Vou tomar no cu. Você sabe quanto é que tá o jogo do Flamengo aí, ô? Não. Acho que tá uma zero ainda. Não! Gabriel Jesus. Puta que pariu, caralho. Ele tava... Ai, caralho, mano. Eu coloquei o Paulo Vitor do Flamengo ali no cartão lá. Tomara que ele dê um time gol essa porra. Proteja as bombas. Ah, é aqui mesmo o cofre, pô. Gol de... Gol de... Porra, já fui visto, já, caralho, mano. Ativando o campo, capaixo de boa vida. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Nossa, é o gol mais rápido do campeonato. A baseia preparada. Caralho, quase tomei teco, mano. É, o cofre é aqui, meu. Câmera ativada e a costa. Posicionando o capaixo. 10 segundos e contando. Pô, daqui a pouco gastando a munição toda nesses merda. Pera aí, vamo lá. Bomba localizada pelos inimigos. Nova gravação antiga. SDA preparado e apostas. Pode fechar aqui, ali. Pode, vou ficar aqui fora, aqui, mano. Vai, moleque, vai, mete o pé. Cara, vocês estão fechando aonde? Vocês estão fechando aonde? Onde é que é pra fechar essa bosta? A entrada é fechada. Os inimigos localizaram uma bomba. Olha, os inimigos já estão vindo, hein, pessoal. O botão está aberto. Quem morreu? O tipo já está matando, gente. Cara, você voltou, meu amor, sua voz. Fiquei tão feliz de ouvir sua voz. Por que você está quieto? Estou me invadindo aqui, mano. Estou indo voado pra aí. Estou indo voado pra aí. Vai, só ajuda você aqui, meu amor. Vai, estou aqui com você. Pronto. Não, fica aí, fica aí que o cara está invadindo aqui, está invadindo aqui. Estou aqui, amor. Cheguei, meu anjo. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí na boa. Ih, mano, mas se ele vier por trás de mim aqui, eu estou na bunda bonito. Mas não tem gente lá, caralho, do outro lado? Rodrigo, você estava perto de mim, não estava? Estava. Eu estou pegando, eu estou olhando o outro lado lá, velho. É outra entrada lá. Olha, meteram um drone aí, meteram um drone. Tem nego aqui, hein, pessoal. Chico, se você morrer, me avisa, Chico. Levei um, levei um. Boa, boa, boa. Matou o cara que estava aqui, então. Pessoal, preciso de ajuda aqui. Tem alguém aí, tem alguém aí? Onde é que você está? Está em cima, olha, está em cima. Espera aí. Está em... Oi? Chico, estou confiando em você na minha traseira, hein, Chico. Tem uma câmera lá, pessoal, marca ele, pessoal. Eu botei uma câmera lá. Isso, eu botei uma câmera lá. Escuta eu falar, caralho. Estou ouvindo. Estou do seu lado aqui, Osita. Então, beleza. Tem nego em cima. Está vendo ele aí, Rodrigo, marcado ele aí? Ele está de costas para mim. Ele está de costas para mim. Atrás dali. Rodrigo, aí é seu, Rodrigo. Aí é seu, Rodrigo. Atrás, caralho. Atrás, porra. Escuta aqui. Eu morri, ele vai entrar. Porra. Deixa o cara daqui vir, ô. Aí é seu, hein, Rodrigo. O daqui é meu, hein. Morra. Puta que pariu. Falatório do caralho. Tá, bateu no escudo do cara. Ele que te matou está onde, ô? Cara, nas suas costas, viado. Ele me matou na entrada da garagem, cara. Me matou na entrada da garagem. O outro entrou lá, viado. Pronto. Resolvi o nosso problema. Ele vai ter que invadir. A outra bomba, viado. Você saiu da bomba. Não, zé. Para ele invadir, ele tem que passar naquela porta lá que eu estou mirando. O outro está de lá, caralho. Está na outra porta. Eu estou falando que o cara está atrás de você lá na outra porta, viado. Deixa o daqui invadir, deixa. Ó, estou ouvindo o barulho dele. Vai, invadir, seu babaca. Invade, seu babaca, vai. Cara, pelas câmeras não está aparecendo porra nenhuma. Cadê vocês marcando na câmera? Ele é deitadinho, o termite deitadinho aí, cara. Aqui na minha mira? Ele está indo pelaquela sala onde fica sombrando a água. Para na missão. Aliados eliminados. Porra, por isso que eu não mato esse filho da puta. Ele está com a porra do escudão, mano. O maluco está chamando aí para fazer 3 contra 3. O que maluco? O Buddy. Eu não estou ouvindo o Buddy. Eu também não. Estou quieto. Estou quieto. Não estou atrapalhando com vocês. O Buddy, a voz está muito ruim. Alguém vai de Fuse? Vai de que, pessoal? Ah, eu vou pegar o Barba mesmo. Ah, vou de Glass. O Glass aí é ruim, Alê. Já foi. Era melhor tu ter ido de Bleach lá, de fotógrafo. Pô, vou te falar. Se eu estou de Glass ali, eu pegava esse Blackbird aí, ó. Ah, não. Esse cara é muito ruim, mano. O tal de Glass aí é muito bosta. Porra, mano. Você viu? Não faz isso não, mano. O Glass é bom para caralho. É porque é foda, mano. É tipo de pessoa que joga, entendeu? Não, não é nem saber jogar. É o estilo de jogo da pessoa, mano. É diferente. Então, saber jogar. Ele não é ruim, não. Porra, no Glass eu sou bichão. Esqui 2. Porra, de Glass eu sou bichão, mano. Uma bichona. Não sei por causa de que, mano. O seu drone achou uma bomba. Está aí embaixo, pessoal. Encontrei uma. Vou encontrar outra só para sacar minha will. O drone localizou uma bomba. Encontrei uma bomba. Aê, outro gol, caralho. Chupa. Chupa aí é com ele mesmo, né? Aê, gente. Zoa. A culpa é nossa que está zoando. É foda, mano. Estou naquele escritório, cara. Estou no escritório. Aê, é o maluco que eu escalei também. Vai ter localização da bomba e desative-a. Tem alguém com fio? Quem que está com fio? Eu acho que é o... Tem um sapão, aquela fase ali, hein? Eles estão sem Jager lá, cara. Deixa eu ver onde é que é o sapão. Calma aí. Tem um sapão aqui não, filho. É bem em cima. Tem um em cima, sim, ó. Em uma das bombas, tem. Ah, deixa eu ver na outra bomba. Calma aí. Caraca, tem um cara que... Ah, ele fechou o sapão. Quem está de termite? Em cima da bomba A tem. Vai para cima da bomba A que tem. Fica. O... O local é muito... Ih, 5.43, hein, pessoal. A bomba A está vazia e tem o sapão. É sucesso lá, mano. É, então, mas é isso que eu estou falando. É, por isso que ele estava chamando termite. Exatamente. Porque, se eu não me engano, é o Chico. Em cima da Alpha, Chico. Atenção, está no ponto. Hora de abrir uma nova entrada. Carga de demolição ativada. Foda. Peguei, peguei um. Morri, hein, pessoal. Está lá embaixo. Ah, tem dois nessa sala aí, ó. Tem dois... Um está no cantinho, lá na esquerda. Capes está embaixo. Dá para descer, Capes? Dá para descer pelo sapão? Já desci, hein. Planta, planta, Chico. Planta, Chico. Porra, você falou que dá para descer, Capes? Ô, Chico. Porra. Chico, você está querendo me matar? Eu te matei, mano. Porra. Tem dois na esquerda, mano. Olha isso. Na esquerda, Chico. Ele vem ciscando para o meu lado, mano. Foi mal. O Chico está de perseguição, velho. Ele me explodiu na outra com o piso. Atrás, Chico. Ele vai dar vo... Aí vem, mano. Aí, mano. Ah, morri pelas costas, mano. Te vazaram pela parede, mano. Foi mal, Chico. Foi mal, Chico. Foi mal. Vou te falar, mano. Dá de boa, cara. O que acontece? Eu nem vi quem era. Eu caí, eu vi o boneco ciscando para o meu lado. Eu larguei o aço. Foi essa a mensagem. Eu caí atirando, mano. Foi essa a mensagem. Eu perguntei ainda para o Capes. Ô, cara. Dá para descer, cara? Ele falou. Não dá para descer que está tranquilo. Descer, toma porra. Foi mal, foi mal, foi mal. Não vai ser repetido. É bomba, né? Bomba aqui é foda, mano. Acho que eu não vou de... Toma na boca. Vou com essa molequinha. A arma dela é melhorzinha. Toma na boca. 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 A boca é de fumo, né? Olha o caminho, caraca. Está contra, placa. Toma na boca. Toma na boca. sou eu não Sou eu, sou eu, sou eu Fecha essa porta aí, Igor Fecha aí, Igor Aí você vai pegar eles tudo Porque eles nem sabem o que você tá Cara, esse bug do destruir a blindagem já passou Não tem necessidade mais não, sacou? Ai, filho da mãe Ó, tão invadindo pela nave central aqui, pessoal Marquei, em cima, pessoal Caralho, o cara é monstro, véi É muita mentira, moleque É mentira isso aí, na moral Peguei um aqui, pessoal Ó, mas quem que me viu, véi? Quem que me viu? Jogo mentiroso da porra Olha nas câmeras, pessoal Olha nas câmeras, pessoal O garagem tá limpo, hein? Quem que é o corno que tá me vendo? Como é que esse cara me viu, véi? Não tinha câmera, não tinha droga, não tinha porra Aqui fora, aqui fora, aqui fora, caralho Calma, porra, aonde? O blitz, o blitz Tem dois aí, Paloma, vai entrar dois aí Calma, calma que eu tô chegando Tomei Calma que eu tô chegando Ah, só morreu um e me matou O cara tá por fora aí da janela, hein? Tomei Entrou, entrou Entrou os dois Porra, por que que não trocou a arma? Viu boa, mano Caralho, ainda matei dois ainda Foi o Paloma que o patrou, velho Um deles foi mexido Caralho, tio Não, o cara Não, não O cara foi invadir O cara passou na bomba dele É, aí explodiu e matou você Tomei Chico tá fudendo todo mundo Acho que eu vou sair aqui Tomei Sai, porra, meu irmão Caralho, o Chico tá fudendo geral, mano Só vou sair aqui, pessoal Que o negócio tá muito bom, não Caralho, mas tamo uma bosta, né? Assim, tá 3x0 pros caras, mano Que isso, mano Caralho, mas sempre que a gente joga a colocação A gente toma no... Meu irmão, eu... No casual eu jogo pra caralho Chega nessa porra dessa colocação Eu não mato uma, né? Pô, cara, mas você já viu Quando você ganha uma partida nesse... No ranqueado aí Você faz mais de 5 mil pontos, cara Eu sei, cara O problema é que eu não ganho É meu filho ganhar mil Do que não ganha nada Pô, mas é só jogar que você ganha, velho Precisamos encontrar a bomba Você entendeu a diferença? Aqui só se perde Aqui só perde, filho Aqui não ganha 5 mil Aqui não ganha nada Mata, conta meio de mentiroso Essa porra Acho que vai tá no mesmo lugar Mas enfim Toda hora você janta na geladeira, cara Não é... Na televisão não, porra Vai tá no mesmo lugar, pessoal O jogo caiu? Tá em cima? Marquei já Mataram meu drone num alto, caralho Matemos só Ai, mané Meu bagulho aqui tá muito zoado, mané Os camarada muito viciados nessa porra aqui É, mano, ele é muito moço Eu ganho tá de festa Mas tá de festa quando, Chico? Ih, caralho Eu ganho tá de festa com o cabichão nessa porra Vai tomar no cu Meu escudo já tá com um tiro, mané Parado Seu codo, ninguém acredita Meu escudo já tomei um tiro, mané Eu nem comecei o bagulho, mané Ah, vai tomar no cu, mané Tem tiro pra caralho na porra Da Valkyrie, ela só atirei 50% de vida, mano Ah, esse tal de Rafa Vamos sair dessa porra Esse tal de Rafa aí Tá nojento, mano Tá, não, tá E vamos jogar três contra três Pô, mané E o nível dele é baixo 41, mané Cadê ele, Chico? Ai, que lindo Ai, me matou, mané Caralho, filha da puta Enchiu o Capcom de tiro, mané Ah, muito roubo, mané Enchiu o Capcom de tiro Ele não morreu não, mané Ah, a gente vai tomar um 4x0 mesmo Tem dois contra três, pessoal Ô, Igor Você tá voltando por quê? Qual é o medinho? É, tá Tá tirando a câmera dele Que me deixa nervoso Porra, vou deixar ele jogar também Caralho, qualquer lugar que eu passo Eu tô sendo visto, velho Puta que pariu Tô vindo o passe, irmão, Rodrigo Cara, tá parecendo o Sauron, velho O olho de tudo O olho que eu tô vendo Rodrigo Rodrigo, eu tô vendo o passe, irmão, Rodrigo É, eu não sei de onde Peguei Peguei, peguei Matei, matei Porra, tô sendo visto de novo Caralho, velho O cara é ninja, né É o olho de Deus Na esquerda de novo É, mas o tiro veio da esquerda Estranho Aita, porra O cara vai te invadindo Puta, errou Puta que pariu Ajuda o Igor Ajuda o Igor Ajuda o Igor Caralho, o Igor Tá representando agora É, mano É só a gente sair da tela dele Invade os dois Nossa Que que é isso, mano Na sua esquerda, na sua esquerda Tá aí Ah, como é que ele não morreu, velho Ele vai vir atrás de tu Porra É, nós Caralho, hein Parabéns Parabéns Essa agora tu Foi bichão, mano Por que que você não chamou? Ei, psiu É, aqui Dá um tirinho no pé Pra virar, né Só atirou na bunda, mano Sem dó Caralho Não defendia essa porra Agora é foda Pessoal, vamos mudar o lugarzinho Pra defender Que tá foda É, vamos mudar Vamos pra outro lugar Que aquele lá Foi assassinato Sala de vigilância, hein, pessoal Melhor, né, não? Sala de vigilância? Então, beleza Vamos lá Vamos lá pra baixo Match Jagger pra tudo quanto é lado Câmera com a Valkyria Pra tudo quanto é lado Vou meter Kepka Nas principais entradas E pronto Gelado, pés Não, você vai ver um descaratão E matar Isso aí Que, pés Rastrear E liquidar, cara Vamos lá Começar já a botar Essas câmeras Por aqui Aonde que eu boto A porra do Jagger, cara Vou botar aqui E perder seu sapão Aqui Pessoal, invadiu o drone aqui Pessoal Os inimigos localizaram Uma bomba Ah, tomando teu cu Seu drone enviado Era o outro, né Mané Caralho, até como destruiu essa parede aqui Não assala pra outra Quem tem a como Quem tem a como Armadilha montada Deixa os trouxas virem Porta bloqueada Ô, marotá, mané Chico, deixa que esse lado aqui é meu Pega o outro lado, Chico Boa 5 contra 3 Não é possível Vem, pessoal Ó A esquerda aqui é minha, pessoal Pelo túnel Se vier a um, é meu Pega Além do cap-snap Quem tá ajudando ele lá na garagem? Caralho Os caras tão aqui, ó Tão aqui Entrando pela boca do cofre Quase que me matou aqui, porra Cadê o Chico, mano? Ajuda na garagem lá, Chico Ah, filho Os caras tão entrando pelo cofre Me pegaram aqui Tem um deitado aí, Chico Tem um deitado aí, Chico Boa Boa É isso aí O Igor tá matador, velho O cara passou que nem um pata, né? Correndo Eu dei um tiro só pensando que era o Alley correndo, porra Aí foi um que matou Eu vou dizer a marreta também, ó Marreta preta? O pata cai fora, mano Vai um de Ash Vai um de Ash Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Caralho, mas onde voltou, mano? É cofre, pessoal Tá no cofre Tá É cofre Pode vir que é sucesso É uma salinha aqui do lado do cofre Não necessariamente dentro do cofre Eu não consigo entrar nessa sala O desativador foi protegido novamente Então vamos pelo esgoto, cara Peraí aqui, ó Marquei uma aqui, ó Pronto Pegaram no drone, mas consegui marcar uma Ah, eu tô no esgoto Capos caiu? Olha só Tem muita gente marotando Fica ligado Tem ninguém com escudo aí pra ir, não? Não Ô, Chico, bota a proteção aí Você tá com o Blackbird, velho? Tô, tô Não Filho da mãe Eu quebrei a parada O cara tava paradinho ali, velho Piado de merda Ele tá onde? Tá aí, velho Matou aí, velho Eu quebrei a parada Ele me destroçou ali Não tem ninguém aqui no cantinho Mataram ele, alguém? Não, ele tá bem aí, ó Onde o Chico tava metendo bala Matou, Chico? Eu fiz o buraco aí com o Sledge Filho da puta Matei Quem me atirou, mano? Ué, quem tiver aí já planta Já planta aí, Zico Já planta, deve dar pra plantar já E o cara vem pra cima Deixa vir, pessoal Deixa vir Dá quanto aí o placar? Deixa vir Só fica mirando a maleta Só fica mirando a maleta Na maciota aí Dá cara não, dá cara não Boa Achou que levou geral, mano Na geral, mano Ah, a mira dele tá quebrada Que porra é aquela ali? Ah, tá, é o bagulho Quebrou o bagulho dele Eu matei pelo menos Eu matei o mais difícil Tava 3x0 pros caras, mano Incrível Incrível, mano Tava 3x0 pros caras Que reação Eles tá mandando 3x0, né? Aí é fácil Ah, eu também tenho isso Ô, domingo, não é assim, velho Os caras são bons Os caras são apelando Pessoal, ninguém vai votar, não? Eu também acho Melhor sala de vigilância Vambora Pra 3x0 invadir sozinho É mais difícil É mais fácil Pessoal, mesmo em cá Olha só Cadê o Chico Pega a garagem Diferença de 2, cara Se a gente fizer 5x3 Vamos fazer assim Rafael, fica nas bombas O Chico e o Igor Vão ficar na garagem Captsnack Captsnack, vem comigo É Rodrigo É Rodrigo Aê, aí Chico Eu tava doido pra falar isso Não, Chico, não, Chico Pega a garagem Deixa aqui comigo, Chico Vai, pega o... Quem que é o Frost? Não tem Frost Puta, que pariu Beleza Ah, tá que vindo Dispositivo preparado Alguém vai ficar na B? Ajuda o Chico lá Rafael, fica aqui Rafael não, Rodrigo Fica no meio das duas aqui Ajuda os dois Aonde? Aonde? No meio das duas, aonde? Essa é nossa, pessoal Essa é nossa Aqui onde o Igor tá Como se fosse pra entrada pra garagem Eu tô na garagem Beleza Vai ter Ningo aí Pode ter certeza Tô aqui na Bolsa Família O Igor aqui Olha só Pode fechar essa porta? Fica atrás dessa porta aqui Nessa sala aí, Captsnack Você vai ficar aqui atrás dessa... Fecha a porta Fecha essa porta aí Igual eu vou fechar aqui, ó Fecha Faz um buraquinho Embaixo dela Faz um... Embaixo Fica nessa porta aí, Rodrigo Deixa ficar a janela aí Beleza Fica aqui Fez buraquinho Isso Agora olha pro lado de cá, ó Isso Nego passar É teu Vai que é atrás também, né, velho Não, atrás tá o Rodrigo Atrás tá o Rodrigo Relaxa O drone de... Ai, tamo me invadindo aqui Tamo me invadindo aqui Tem quantos invadindo aí? Tenta contar Tá, eu e o Igor na bomba B Porra, o drone não quer destruir, viado Peraí Capsnacks, não sai dessa posição Não sai dessa posição, Capsnacks Eu vou ajudar o... Vai lá, Rodrigo Vai lá Não perde essa posição, Capsnacks Falou Eu morri pro drone de choque, mano Peguei ele Matei o drone de choque já Capsnacks, essa posição aí é ruim Peraí, a bomba A... Se a bomba A fica desprotegida O cara entrou aí, o Barba Negra, lá entrou aí, ó Procurando ele Não, tá na outra, tá na outra Tá na garagem, tá na garagem Eu tô na porta da garagem, Capsnacks Alê, fugir aqui rapidinho pra mim Alê, Alê Não, Capsnacks, não perde posição não, não Não perde posição não, Capsnacks Porra, eu preciso jogar uma agulha, véi Não perde posição não, Capsnacks, ó Tomei, Capsnacks, agora vem pra minha posição, Capsnacks Vem... Vem pra minha posição, Capsnacks Capsnacks, ó A alta que é protegida É seu, Capsnack, é seu Viu lá? Não viu, Capsnack Viu, viu, viu Capsnack, se você morrer, você avisa, véi A alta que é protegida, hein Ah, o cara Deveu um cara, mano, mas morreu pra outro Igor, vem pro lado de cá, Igor Vem pro lado do Capsnack aqui Vai, proteja a B, vai lá, Igor Tem dois na sua frente Tem dois na sua frente Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá E só vai daqui, ó Não, 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 Igor Ah, nas costas, mano Pega o Rodrigo Pega o que eu vi, caralho É pra você vir correndo sem olhar pra trás, cara Você deu as costas de cara Ah, o cara tava com escudo, puta merda Vocês não sabiam que o cara tinha escudo Cara, o cara matou três Era pro Igor, mano Era pro Igor ter ficado junto com o Paluma, mané Eu falei, o Caps fica comigo, o Igor fica com o Paluma O Paluma ficou lá sozinho, mano Eu vou de Ashe Ashe ou Thermite, Thermite, Thermite Peguei uma... 4x3 pra eles Beleza Quando acabar aí, vamos fazer um 3 contra 3 Que horas, hein? O Vasco tá ganhando só de 3 3 horas? Eu vou dar uma paradinha aqui depois dessa aqui E mais tarde eu entro Beleza Mais tarde a gente faz Valeu, Chico Já é, eu vou fazer uma parada aqui também Eu até nem jogar essa, eu ia sair fora O Vasco tá ganhando as 3 Vou deixar o Victor jogando Eu vou utilizar o seu drone pra localizar as bombas Tá junto Que horas você vai voltar mais ou menos? 8 horas eu vou sair Aí eu entro lá pras 10 Trocar pilha aqui rapidinho, pessoal Pouco eu devo pra ir Mas eu saio e volto lá pras 10 9 e meia Tão embaixo, tão embaixo, tão embaixo Tão lá de novo no cofre Ali, Ali Eu vou sempre... Viu o pit stop aí, pessoal? Já tô sentado em 10 segundos Ah, caraca, mano Travou meu boneco, Rodrigo Pera aí É onde que é? No cofre? Ah, não, velho Caralho, velho, dá a volta, velho É todo mundo correndo com medo, porra Volta lá, caralho Os cara tão sentando o dedo Mas vocês tão com medo Ah, vocês tão desacarmado, mano Calma não, só voltei pra mirar Calma aí, quero pra você voltar Pra gente poder liberar espaço, velho Só pro cara vir aí A gente ficava na marotana Eu tô indo pro Ale Calma aí, Ale Tô invadindo o garagem pra pegar Já mais atenção aqui no outro lado Que o cara botou 4 pra correr, mano O cara veio, velho O cara veio aí, ó O cara veio quente Ali, ali Pode vir aqui que tá ali, velho Que aí, porra, isso aí Galera, só voltar pra poder tirar o cara da marotana Tem dois, tinha outro ali também Merda Tá todo mundo naquela sala de... Naquele servidor lá embaixo, cara Esses caras tão tudo ali no servidor Achei que eles espalhavam, tá tudo ali embaixo Vai, Ale Perdi vida pra caralho Essa bota Tem choque, velho Tem choque Perdi vida pra caralho no choque, mano Cara, precisa dar uma resina Calma aí, quero pra você voltar Pra gente poder liberar espaço, velho Só pro cara vir aí A gente ficava na marotana Eu tô indo pro Ale Calma aí, Ale Tô evadindo o garagem pra pegar Dá mais atenção aqui no outro lado Que o cara botou quatro pra correr, mano O cara veio, velho O cara veio aí, ó O cara veio quente Ali, ali Pode vir aqui que tá ali É, quer ir, porra É, quer ir, porra Isso aí Vale, era só vontade Pra poder tirar o cara da... Ah, tem dois Tinha outro ali também Porra, tô fazendo vida Tá fazendo vida Tá todo mundo naquela sala de... Naquele servidor lá embaixo, cara Esses caras tão tudo ali no servidor Achei que eles espalhavam Tá tudo ali embaixo Vai, Ale Perdi vida pra caralho Tem choque, velho Tem choque Perdi vida pra caralho no choque, mano Caps, dá uma resinha aí, Caps Vai, Vitória Você morreu, Chico? Morri, pô Foi o primeiro Meu boneco foi gravado no... Caps, pega na direita que eu pego na esquerda Pega na direita que eu pego na esquerda Também, na esquerda tem um Nossa, caiu fedendo, mano Ai, velho Caiu fedendo Ah, matou o filho Caralho, caiu fedendo Ela já tocou, mano Caralho, perdeu um pra três, mano Olha isso Perdeu um pra três, velho Brincadeira Mano, eu tenho que falar de jogar colocação, mano Esse Rafa Dutra é um mostro, cara Ele é bichão, mano O cara matou 15, meu irmão O cara matou 15 Caralho, matei quatro Matei ninguém, mano Matei um, velho E eu matei quatro também Puta, mano Achei que tivesse matado menos Também, quantas partidas dá pra matar quatro? Sete partidas, eu acho